Olha bem isso aqui. E aqui eu tô sem base, mas a cobertura dele é tão alta que cobre toda a minha olheira. Olha a diferença. Essa manchinha que eu tenho aqui, ó. Só ele, sem base nenhuma, cobriu tudo. E não sai água. Na água, ele não molha. Apliquei a base. Você passa assim e imediatamente tem esse efeito de Photoshop. Olha isso. Esse é o Alpacompacto Ultrafino da Dye. Comprei. Vamos testar pra ver se é verdade? Bom, aqui está. Vamos abrir, porque eu nem abri ainda, tá? Bom, tá aqui. Faz já uma semana que chegou. E eu não abri pra abrir aqui com vocês, ó. Não abri, ó, tá? Entendeu? Vou abrir agora aqui, ó. Vem assim, embrulhadinho. Pegar uma tesoura. Vai no dente mesmo. Aqui, ó. Dá pra ver? Bom, enfim. Comprei, tá? Aqui. Vamos ver agora se é isso mesmo. Abri aqui, ó. Aqui, abre. O negócio não abre. Meu Deus do céu. Enfim. Abri, ó. Nossa, que dificuldade pra abrir. Bom, ele é assim, né? Dá pra ver? Dá, né? Tá. Comprei do número... Três, se não me engano. Tinha os números lá. Dois. É, isso mesmo. Número três. Tá bem pequenininho. Acho que não vai dar pra vocês verem. Tá ofuscando. Enfim. É o número três. Parece que tá escuro aqui, ó. Assim. Enfim. Deixa eu chegar na cadeira aqui. Tinha um, o dois e o três. Eu optei pelo três porque eu vi... É o pessoal pegando dois e falou que tava ficando muito branco. Né? Então, a minha pele, ela é clara, só que ela tá queimada. Do sol. Trabalhei, cheguei em casa que não é uma louca. Peguei meus filhos, carreguei, levei ele lá pra escola e voltei de novo. Enfim. Tomei um banho, lavei o rosto. Não passei nada. Né? Não passei nada no rosto. Não tem base, não tem creme, não tem nada. Porque eu já lavei o rosto. Então, eu não vou ficar passando as coisas depois que eu lavei. A não ser que for o creme hidratante ou coisa do tipo. Mas, enfim. Aí, falei. Vou resolver e vou fazer esse vídeo logo. Porque tá dando certo, não. Faz dias que eu tô pra fazer aqui e não faço. Então, vamos ver se é isso mesmo. Se é tudo isso mesmo. Já começo cheirando o pó. Compacto, tá? Pelo amor de Deus. Tem um cheirinho bem, bem suavezinho assim, nada demais. Mas, não tem a esponjinha. Eu tenho uma esponjinha ali, eu vou pegar a esponjinha. Aqui, ó. Tem essa esponjinha que eu já uso pra outros produtinhos. Mas, dá pra usar também, tá? Então, vamos ver se é isso mesmo. Porque tá... Que tá todo mundo falando, falando que é bom, que é bom, que é bom. E, então, vamos ver se é bom mesmo. Vamos começar aqui, ó. Bom, já tive a primeira impressão. Peraí, que agora eu tenho que pegar um espelho. Pegar um espelho pra poder me ver no espelho, porque na câmera fica meio ruim. Então, vamos lá. Encaixar o espelho aqui em cima, ó. O tamaninho do espelho. Pra poder enxergar. Ô, Bel. Oi. Ó. Vê se você vai anotar, tá? Ai, Jesus. Vai. Não, não precisa caber pra anotar as coisas. Nossa, pelo amor de Deus. Vou passar. Meu nariz tá todo descascado, de tanto andar no sol. Nossa, parece que eu tô... No vídeo aqui, eu tô ficando branco que nem um fantástico. Deixa eu ver. E aí, eu tô ficando branco que nem um fantástico 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 que nem